Uma Karen entrou no restaurante que pertence aos meus pais e afirma que ela é a esposa do dono. Eu sou homem e tenho 18 anos. Meus pais possuem um pequeno restaurante onde vendemos lanches, bolos, doces e várias comidas rápidas. O restaurante recebeu o nome de meus avós, então vamos chamá-lo de Joes, nome falso. Sempre que tenho um tempo livre, costumo passar lá com meus amigos para comer alguma coisa e pago, o que também incentiva meus amigos a pagar também. Trabalho no Joes especialmente nos fins de semana, pois fica um pouco agitado, como atender pessoas ou receber pedidos delas, e sim, temos funcionários. Meu pai me permite ficar com o dinheiro da gorjeta que os clientes dão depois de comer, e de qualquer forma, meu pai também me paga pelas horas que trabalho. Agora, na história, poucos clientes regulares sabem que sou filho do proprietário, e meus pais, os proprietários também trabalham lá, mas as pessoas costumam pensar neles como funcionários. Um dia, em um fim de semana, uma mulher, mais ou menos na casa dos 30 ou 40 anos, não sou bom em adivinhar idade, entrou, com seu filho malcriado que acho que tinha cerca de 13 anos. Agora, como era fim de semana, estava um pouco ocupado, disseram-lhe para se sentar em uma das cadeiras de espera. Cerca de 20 minutos ou mais, uma mesa estava pronta para ela. Ela sentou lá e eu fui anotar seus pedidos. Agora não lembro exatamente o que ela pediu, pode ser um sanduíche ou sei lá, e fui até a cozinha dar o pedido. Agora eu estava parado perto do caixa, para ver se alguém precisava de alguma coisa, e seu filho malcriado estava correndo gritando, batendo nas pessoas, pisando nos pés das pessoas, até tocando em sua comida. A mãe como sempre não parecia se importar e estava no telefone dela. Agora fiquei muito chateado com isso e segurei o garoto pela mão enquanto ele corria, e disse para ele não correr, com uma voz bem áspera, o garoto começou a chorar e correu de volta para a mãe. Sua mãe furiosa com isso veio até mim pisoteando. Foi assim que a conversa foi até onde eu me lembro. Como você ousa tocar no meu filho? Ele estava correndo incomodando as outras pessoas. Você não viu que ele estava tocando na comida dos outros? Bem, ele é uma criança, ele pode fazer o que quiser. Não, não sob minha supervisão. Você ao menos sabe quem eu sou? Eu pensando lá vamos nós de novo. Eu li muitas histórias como essa aqui, nunca pensei que algo assim iria acontecer comigo, pois sempre pensei que as pessoas exageravam nas coisas, mas não, eram reais. Eu sabia o que ia acontecer, então pensei em entrar no jogo. Não senhora, eu não sei. Bem, então você deveria saber que eu sou a esposa do dono, e você cometeu um erro ao machucar o filho dele, e eu vou garantir que seu rosto nunca seja visto aqui porque eu vou fazer você ser demitido. Pensando em minha mente, pensei que ela escolheria uma irmã ou uma amiga, mas ela escolheu logo a esposa, e agora vamos nos divertir. Senhora, acho que você nem conhece o nome dele. O nome dele é, nome do meu pai. Ela me interrompe. Fiquei meio chocado por ela saber o nome do meu pai, poucas pessoas sabem disso de qualquer maneira. Senhora, sinto muito por ter agido mal com seu filho, mas, por favor, não me demita, é o único emprego que tenho. Você deveria ter pensado nisso antes de encostar no meu filho. Mas senhora, ele estava irrita. Cala a boca. Ela foi ao caixa e pediu para falar com o gerente. Meu pai saiu e conversou com ela sobre o que aconteceu. Seu funcionário foi rude com meu filho, quero que ele seja demitido agora. Meu pai olhando para mim. Me desculpe pelas inconveniências, mas não posso demiti-lo sem motivo. Você sabe com quem está falando? Sou esposa do dono do Joes e não tolero os funcionários baterem no meu filho. Meu pai teve o maior sorriso no rosto. Por que você está rindo? Estou falando sério. Estou novamente pedindo desculpas pelas inconveniências causadas. E você gostaria de ter um reembolso? Karen foi para um modo de raiva total. Quer saber? Vou ligar para meu marido. E reclamando de você e de seu funcionário, vou fazer vocês dois serem demitidos. Agora, a maneira como ela conseguiu o número do meu pai, é porque a gente tinha no nosso quadro lá fora, já que fazíamos entregas em domicílio e você entendeu. Não vou explicar isso. Ela ligou para o número e o telefone do meu pai tocou. Karen ficou chocada. Ele pegou o telefone e disse. Alô, aqui é, nome do pai, o dono do Joes. Como posso te ajudar? O rosto de Karen ficou completamente branco, como se o sangue tivesse sido drenado dela. Ele então disse. Sim, eu sou o dono e gerente do Joes, e você não é de forma alguma minha esposa, e o funcionário que você quer que seja demitido é meu filho. Ela olhou para mim e eu simplesmente não consegui mais segurar minha risada. E só então seu pedido estava pronto, mas até então ela já estava bastante envergonhada, com o tempo todo seu filho chorando ao fundo. Ela arrastou o filho chorando pelo braço, nem anotou o pedido e ainda rimos muito disso. Acho que essa Karen nunca mais irá retornar a esse restaurante depois disso. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos.